Combater a discriminação e as desigualdades étnico-raciais é o objetivo do projeto de lei que cria o Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-Racial. O projeto de autoria da vereadora Laís Perru está em tramitação no Legislativo Municipal e foi tema de audiência pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora. O Estatuto prevê ações afirmativas e o reconhecimento e a garantia de direitos a negros, indígenas e ciganos. O projeto de lei em si também é muito grande, são 18 páginas, 77 artigos. A gente achou por bem fazer uma audiência pública para poder tratar de todos os aspectos dele, tirar as dúvidas da população, dos outros vereadores. A gente não queria simplesmente colocar para votar esse projeto, a gente queria realmente que ele fosse debatido para todo mundo também se apropriar dele. A diretora da Funalfa, Gianni Elisa, lembrou da participação de pessoas pretas na construção de Juiz de Fora. No século XVIII, ela foi um dos maiores entrepostos de escravizados do Brasil. E isso com certeza tem um legado para a cidade. E ainda hoje a gente ouve dizer que Juiz de Fora é uma cidade apenas de colonização europeia. Então há um silenciamento em relação à história, à construção, à participação da população negra na construção da cidade de Juiz de Fora. A deputada federal Ana Pimentel afirmou que a democracia só será possível de fato quando houver igualdade entre pretos e brancos. O estatuto é um instrumento importantíssimo para a gente lidar com uma forma de racismo, que é muito comum, que é o racismo institucional. E o estatuto como instrumento que dá respostas ao racismo institucional vai possibilitar a gente evitar o tipo de situação que é muito cotidiana, que acontece, a gente sabe, dentro dos serviços públicos, dentro dos serviços privados, o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade. O estatuto que começa a ser discutido e votado pelos vereadores aqui na Câmara logo mais, a partir da sétima reunião ordinária de setembro, é baseado em lei federal de 2010, de autoria do senador Paulo Paim. Treze anos após a aprovação do Estatuto Federal da Igualdade Racial, representantes de Movimento Negro, ABEI, conselhos, defendem a necessidade de uma regulamentação também municipal. A gente vem discutindo a importância de regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial nos municípios. Assim a gente fez em Pernambuco, em Olinda, e agora estamos fazendo aqui em Juiz de Fora. O combate ao racismo e a criação de uma igualdade racial é obrigação dos entes federativos como um todo. A Constituição estabelece uma competência compartilhada e ela só vai ser concretizada se a legislação for pensada localmente. O vice-presidente do Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial cita a Conferência Internacional de Durban na África do Sul em 2001. O Brasil foi signatário do relatório produzido nesse evento da ONU. Para o professor Juvan, avanços no país começaram a surgir a partir de então. Que a gente possa vencer um pensamento ou uma tese que ainda existe na sociedade brasileira, de que as relações aqui são democráticas entre todos os grupos étnico-raciais. Essa tese de que há uma democracia racial no Brasil é falsa, porque a raça determina as relações sociais. Nós sabemos que algumas pessoas que pertencem a alguns grupos sociais, como negros, indígenas, sofreram por conta do racismo, por conta da escravidão. Então o Estatuto tem essa importância de retrabalhar ou mudar esses conceitos para que diversas leis possam depois vir superando e construindo uma sociedade mais democrática para todas as pessoas.